Neste momento, a nossa equipe de reportagem do programa Conectados na TV está aqui na saída da cidade e se deslocando até a ponte do Rio Curuá, na PA254. Essa ponte está interditada desde ontem. A nossa equipe do Conectados na TV vai acompanhar. Os moradores da região estão fazendo uma manifestação, diga-se de passagem, uma manifestação pacífica, reivindicando com que o sistema de energia seja rebaixado, pois o sistema só passa, segundo os moradores, há muito tempo por cima da cabeça dos moradores e nunca pelas residências. Então, os moradores estão fazendo essa manifestação, pedindo providências das autoridades com que essa energia seja rebaixada para as residências. Agora são 18 horas e 40 minutos e nós estamos saindo aqui de Alenqué até a ponte do Rio Curuá, são cerca de 64 quilômetros até lá e nós vamos acompanhar essa manifestação pacífica dos moradores da região do Mamiá, que fecharam a ponte do Rio Curuá ontem e a nossa equipe vai lá para averiguar esta situação e você, claro, vai ficar sabendo de tudo aqui no Conectados na TV. A nossa equipe do programa Conectados na TV chegou por volta das 20 horas aqui na ponte do Rio Curuá, que encontra-se interditada desde a manhã de ontem, 20 de novembro. Os moradores aqui da região do Mamiá, como você vai vendo, a movimentação é muito grande por aqui, eles estão pedindo providências por parte do governo do estado com que o rebaixamento do linhão seja efetuado para que os moradores da região do Mamiá possam ter energia em sua residência. Eles estão cobrando também o asfaltamento da PA 254, assim como também as melhorias nos ramais de acesso às comunidades. Vou conversar com esse cidadão aqui. O senhor de sede de que comunidade? Comunidade pré-grande. A reivindicação de vocês aqui é que a energia seja rebaixada, que até hoje vocês não têm energia na residência. Exatamente. Como vocês puderam ver, a imprensa chegou e toparam os cartazes, que a nossa reivindicação é energia, primeiro o foco é energia, depois vem a nossa estrada, que é em péssimas condições, como vocês viram também, e nós queremos o asfalto também, e na minha comunidade também queremos um ramal também, que nós estamos em falta de um ramal, está em péssimas condições o nosso ramal também, e nós queremos também. Você sabe que muitas regiões em Alenca já têm energia, a região de vocês aqui está esquecida. Exatamente. Chegou um ponto muito bom também que nós temos que relembrar. A energia chegou até a polpa ali da Amazônia, do açaí, todo mundo sabe, chegou até lá, está próximo, e também chegou até a Vila Mamiar, também veio de obras, né? E esse meio de Mamiar, à beira do rio, até a boca ali do ramal que entra para a polpa, a gente sabe que não tem energia, não tem energia. Aí nós queríamos entender, hoje nós estamos aqui, reivindicando nosso direito, todo mundo sabe, nós queríamos entender por que é que nós não temos esse direito ainda, de nós conseguir a energia nesse percurso da nossa estrada, né? A chegada da energia com certeza vai melhorar a vida de todo mundo aqui, né? De todo mundo, não é só a minha, não é só a do meu vizinho, é de todo mundo vai melhorar a vida de todos, para vários lados, de tudo na vida vai melhorar, para nós, a energia para nós. Isso é de que comunidade? Pra Toa. Essa manifestação começou ontem, Carlos, já compareceu alguma autoridade para conversar com os moradores aqui da região? Por enquanto só a polícia militar e vem os vereadores aqui, né, que a gente ia até deixar eles presos aí. Aí, como eles disseram que vão atrás de melhoria para a gente, a gente resolveu liberar eles, mas não foi de vontade, né? A vontade era eles estarem presos aí, que era para agora eles gravarem entrevista, né, junto conosco aqui, porque eles só olham para a gente no dia que eles vêm pedir voto, no dia da eleição. Então, e a gente continua sofrendo, entra ano e sai ano, governo e sai governo, e nada de melhoria, né? Quer dizer, o povo já cansado de tanta promessa agora só vai liberar a via PA254 depois de uma solução concreta. Exatamente. E aí a gente só vai sair daqui quando aparecer alguém do governo, porque não adianta eles virem com papel, com história, porque a gente não vai sair. A gente saiu de casa decidido que só vamos sair daqui quando nós ter vitória. Quando tiver tudo terminado, que alguém do governo apareça aqui, que venha dar uma solução. Se nada disso, a gente vai se preparar, assim como organizamos, para fechar a BR aqui, a gente vai derrubar a torre, vai fazer qualquer coisa aí, para ver se chama a atenção dele. Já que ele não quer atender, assim, talvez ele vá atender, né? Porque derrubando uma torre vai afetar muitos cantos por aí, né? Como você bem mencionou, entra governo, sai governo, e o povo aqui da região sempre sendo prejudicado. Exatamente. E aí ele vem só mentir, dizer que vai passar, assina documento, e nada é resolvido. Então a gente cansou, agora a gente só vai sair daqui quando tiver resolvido, né? A gente não sai daqui, pode passar um mês, dois meses, três meses, a gente vai estar aqui. Nós dissemos que só sai daqui se tudo cair, mas vamos ficar aqui, porque não vai ter como sair. A gente vai ficar aqui, a gente quer o governo aqui, alguém do governador. E a gente está aqui, só sai daqui com a vitória. A gente não vai abrir mão daqui, não vai abrir a BR aqui, para ninguém passar, né? São as pessoas que estão enfermas mesmo que vão passar, porque outros não vão passar, a gente vai fechar aqui. E cada dia mais chegando o reforço, graças a Deus, que Deus está nos ajudando, né? E nós vamos ter vitória. Já que eles não querem ajudar, o nosso Deus é maior e nós vamos ter vitória. Vou conversar com mais um cidadão aqui, como é o seu nome, senhor? José Clóvis. O senhor é de que comunidade? O senhor da currutela, população, o povo aqui da região já cansado de tanta promessa, chega a esse ponto, né? De interditar a via. Exatamente. Olha, por exemplo, nós estamos num quadro aqui de mais ou menos 30 quilômetros. Açaí pra cá, açaí pra ali, açaí tem energia pra cá, e açaí tem energia pra cá, e a gente aqui não tem. Estamos nesse quadrinho aqui de mais ou menos 30 quilômetros de distância, de onde tem energia, em todas as fazendas deles, do açaí tem energia, e a gente aqui nesse quadrado não tem. E aí a gente resolveu buscar os nossos direitos, né? A gente, e a atitude que tomamos é a gente interditar aqui, pra que a gente possa, mesmo que isso seja prejudicado, mas que outros também se prejudiquem pra ver, enxergar a nossa situação, lembrar de nós, né? Que nós estamos esquecidos aqui, e não estamos fazendo nada mais e nada menos de que correr atrás de um direito que nós temos. Não é mesmo? A gente tem os direitos, você vê aí, e infelizmente, talvez não deu de vocês chegarem aqui mais cedo, e uma grande parte do povo saíram pra suas casas, pra tomar banho, jantar e tal. Mas a quantidade de gente não é só essa, a quantidade de gente é grande. Pra demonstrar que nós somos uma quantidade de pessoas prejudicadas aqui nessa localidade, onde é uma localidade produtiva, tá? Nós produzimos aqui a farinha, a banana, arroz, milho, gado, limão e outras coisas a mais que a gente produz, e mesmo assim, somos esquecidos. E como a gente tem direito, a gente resolvemos fazer esse movimento, essa manifestação, pra ver se a gente consegue ser enxergado e lembrado por alguém e que venha olhar pra nós. Senhor Clóvis, o senhor sabe que com essa interdição, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. Eu queria que o senhor falasse a respeito dos estudantes. Os estudantes também são prejudicados. O caso é o seguinte, que a energia também vai favorecer as escolas. A gente até gostaria, mas quem dera que nós tivéssemos alcançado a compreensão dos diretores e professores, pra eles estarem tão bem com os alunos aqui nessa manifestação, pra gente ver, pra eles também fazerem cobrança, porque as escolas também sofrem. As escolas sofrem falta de energia, sofrem falta de água, falta de estrada pros ônibus, trafegar pra chegar até as escolas. E falando em escola, a nossa comunidade nem escola tem. Se fosse possível de se desafiar lá, tá mais ou menos de 4 a 5 anos, que a nossa escola foi de chorada pelo fenômeno da natureza, e passamos o mandato do gestor passado, não ligou pra gente, e a gente já tá quase no final do primeiro ano desse gestor agora, e ainda continua da mesma sorte. Os nossos alunos, os nossos filhos, estão sendo lecionados num barracão comunitário, que insuportável, infelizmente, é assim, eles são obrigados a suportar lá. Se você soubesse o que é, um aluno aguentar até 11 da manhã ou até meio-dia, debaixo de um telhado, de brasilite, incompetente pra ser escola, basta eu dizer pro senhor que é um barracão comunitário. Cláudio, queria que o senhor falasse também a respeito de uma outra reivindicação aqui do povo da região do Mamiá, sobre o asfaltamento da PA254. Exatamente. E falando nisso, sobre o asfaltamento, queremos deixar claro pra vocês aqui, e pra todos quantos chegar, nós chegar ao alcance dele, é que o trabalho que estão fazendo na estrada, a gente tem consciência de que ele é momentâneo, ou seja, provisório. Assim que cair a chuva, essa estrada não vai prestar, ou seja, vai ficar pior do que o que era. Se a gente já pensa no asfalto, mas se eles tivessem feito pelo menos um trabalho de qualidade, com pisar, uma coisa que a gente visse de qualidade, por exemplo, vocês talvez vieram na estrada, ou seja, viram que de Alenquer, mais ou menos uns 30 quilômetros pra cá, a estrada tá esculhambada. Eu fui pra Alenquer esses dias por dentro e vim por fora, vim por fora, sim, na principal. Me arrependi, porque a estrada tá completamente destorada, porca, muita costela de vaca, uma coisa que foi feita há um mês atrás, a estrada já tá escangalhada. Com isso, tá uma prova de que há pouco tempo o trabalho feito já não valeu nada. E a gente quer mesmo, o sonho, o nosso sonho, o nosso desejo, é ver a nossa estrada asfaltada. Só reforça então o pedido, em nome de todo o povo aqui da região do Mamiá, pra que sejam tomadas providências por parte das autoridades competentes do Estado. Exatamente, a nossa região de Mamiá, Alenquer, porque passou do Mamiá pra lá já é outro município, então o nosso município pega de Mamiá, Alenquer, a gente tá desejoso, nós estamos fazendo cobrança, e nós queremos o empenho dos nossos governantes, das nossas autoridades, entrar em benefício de nós, a nosso favor, pra solucionar o nosso problema. É portanto a nossa equipe do Conectados na TV, aqui na ponte do Rio Curuá, cerca de 64 quilômetros de Alenquer, até aqui a esse local, acompanhando essa manifestação, em que o povo aqui da região, os moradores da região do Mamiá, estão reivindicando providências das autoridades do Estado, no que diz respeito à ampliação do programa Luz para Todos, e também sobre o asfaltamento da PA254, assim como também melhorias nos ramais de acessos à comunidade aqui da região. Fabrício Santos, pro Conectados na TV. Fabrício Santos, pro Conectados na TV.